Fase graça, meus irmãos, muito bem-vindo a esse momento desse vídeo. Eu quero trazer para você aqui o pronunciamento do Padre José Eduardo sobre essa ação da Polícia Federal e do Supremo. Muito importante colocar aqui os esclarecimentos pela voz dele mesmo. Sei que muitos de vocês não têm acesso diretamente também ao canal do Padre. Depois peço para que vocês possam seguir o Padre José Eduardo, o José Eduardo, no seu canal. Eu vou colocar aqui o que ele explica, o que ele fala sobre essa ação do Supremo Tribunal Federal mandado pelo Alexandre de Moraes e também como foi essa busca e apreensão dos seus equipamentos. Ele deixou claro também nas suas redes sociais que ele precisou de pegar emprestado de alguém os equipamentos porque foram levados todos. Então, quero que você escute. Se você ainda não assistiu, assista. Se você assistiu, assista de novo com detalhes. Preste atenção no que o Padre fala. Depois vou fazer as minhas considerações também. Vamos ao vídeo. Olá, boa noite a todos. Eu estava fazendo a live de uma outra sala aqui na igreja, mas, infelizmente, a internet lá estava muito ruim. Eu tive que vir aqui para o meu escritório, né? Aqui é onde foi feita a busca e apreensão, tanto do meu computador, quanto do meu celular. Graças a Deus, algumas pessoas muito queridas me emprestaram aqui os equipamentos e eu posso conversar com vocês aqui hoje. A primeira coisa que eu queria dizer, e que me parece que é a mais importante de todas, porque, obviamente, as pessoas ficam preocupadas com isso, é o fato de que eu entreguei os meus equipamentos sem a senha. Por que eu fiz isso? Eu recebo pedidos de conselho, orientações, as pessoas se confidenciam, abrem a alma, contam os seus dramas mais profundos para mim. E, além de eu ser padre, eu também sou especialista em teologia moral, o que significa que muitos, até irmãos sacerdotes, me consultam sobre questões morais confidenciais e eu não posso expor os meus fiéis, eu não posso expor as pessoas que me fazem esse tipo de pergunta. Eu estou resguardado, tanto pela lei brasileira como por acordos internacionais e, como sacerdote, o sigilo não pode ser violado. O meu sigilo sacerdotal não pode ser violado. Então, eu fui obrigado a isso. Não sei muito bem o que fazer. A partir de amanhã, eu vou consultar os meus superiores para obter uma posição sobre o que fazer. Mas, adianto que existe toda uma proteção e, como eu sou sacerdote, infelizmente, eu não posso dispor dos segredos dos outros de tal modo que vocês podem ficar tranquilos que as pessoas que me consultam, que me consultaram, podem ficar muito tranquilos. Em segundo lugar, eu queria agradecer. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, aos meus pais, porque eles foram acordados pela Polícia Federal na casa deles, né? Eu pensava que eu estava lá. Coitadinho, já são idosos e, enfim, tiveram que fazer uma revista na casa e tudo isso é tão constrangedor, né? Então, eu quero agradecer aos meus pais e também pedir desculpas, né? A gente sente muita dor no coração porque os nossos familiares acabam sofrendo também, né? Eu quero agradecer especialmente ao meu irmão. Eu só tenho um irmão, mas ele vale por mil. Hoje ele ficou comigo o dia inteiro, está aqui até agora. Eu estou isolado, no sentido de que, como eu não estou com o celular e também não tenho computador, as minhas redes sociais eu não tenho acesso, eu não consigo. Eu tenho que fazer mecanismos de proteção, né? com vários fatores, justamente para impedir que a minha conta seja hackeada, essas coisas assim. Então, por causa disso, eu não tenho agora a possibilidade de acessar as minhas redes sociais. Também por isso, graças a Deus o meu irmão me ajudou, pude me comunicar com várias pessoas através do celular dele. E é isso, né? Então, não consigo... Também essa live é um pouco para isso, para eu poder me comunicar com vocês, porque tem várias pessoas que devem estar preocupadas, devem estar pensando como é que o padre está, etc. Eu não estou bem, graças a Deus, está tudo bem. Tranquilo, não tem nada a temer. A minha consciência está tranquila. Eu sempre me ocupei apenas com os meus deveres sacerdotais. Todos os meus posicionamentos em demais questões são muito tranquilos. Eu não sou uma pessoa que, digamos assim, gosta de polêmica, essas coisas todas. Sempre estou dentro da minha posição sacerdotal, que é a minha posição. Quero também aproveitar essa circunstância para dizer para vocês que, para nós, cristãos, isso é muito tranquilo. Em que sentido, né? Quando aparece uma dificuldade, uma contrariedade, uma tribulação, isso para nós é até gratificante, porque mostra que, de fato, nós estamos com Cristo, né? Porque o caminho do cristão, como dizia o antigo catecismo, né? Qual é o sinal do cristão? O sinal do cristão é o sinal da cruz. E, de fato, quando a gente é assinalado por algum tipo de contradição, ou de, enfim, contrariedade, tribulação, a gente fica contente, alegre, sereno, confiante em Deus, porque sempre tudo está nas mãos dele, né? Portanto, assim, queria deixar uma mensagem para vocês todos de encorajamento, de amor, né, a nosso senhor. Não temo nunca as dificuldades que se apresentam para a gente, porque elas fazem parte da nossa caminhada. No meu caso, dificuldades inerentes ao meu ministério. Graças a Deus, como teólogo, como filósofo, muitas pessoas me consultam no Brasil inteiro. Prefeitos, vereadores, deputados, juízes, desembargadores, deputados federais, estaduais, senadores. Enfim, eu atendo todas as pessoas que pedem o meu auxílio espiritual, porque essa é a minha missão. Graças a Deus, se as pessoas gostam de mim, na minha oração, do meu conselho, é porque elas veem algo diferente. Portanto, meus queridos, quero deixar com vocês o meu abraço muito fraterno, que Deus abençoe a todos. não pensem assim que eu estou desanimado. Não, não, não. Estou bem, graças a Deus. Muito firme com o nosso senhor. Quero aproveitar essa ocasião para reafirmar a minha posição absolutamente inquestionável e também inequívoca em defesa da vida, contra o aborto. Essa sempre foi uma bandeira pela qual eu combati. é em favor da família, contra as ideologias que pretendem desconstruir a identidade das pessoas, é em favor daqueles princípios que nós todos somos chamados, como cristãos, no meu caso, a mim como sacerdote, a defender com valentia. Se você não é assinante, se você não se inscreveu aqui no meu canal do YouTube, aproveite, se inscreva aqui no meu canal do YouTube, me siga lá no Instagram, eu sempre tenho alguma pregaçãozinha, alguma coisa lá. Conheça os meus cursos, tenho muitos cursos, aí a disposição na internet, se Deus quiser faremos mais. E também agora nós estamos com o colégio, graças a Deus. Se você puder ajudar o nosso colégio, vá até a nossa página de doações, ajude o nosso colégio, colégio católico, de boa doutrina, de boa orientação moral. E é isso. Enquanto nós temos tempo, nós temos que aproveitar para fazer o bem. É o que eu tenho tentado fazer com todas as minhas limitações. No mais, as dificuldades fazem parte da vida e nós estamos aqui para orar. Orar por todos os poderes estabelecidos. para que Deus os ilumine, os instrua e possa fazer com que eles, de fato, pratiquem a justiça. Um grande abraço a todos. Deus abençoe. Então, meus irmãos, esse é o pronunciamento do padre. Me alegro demais aquelas falas finais do padre quando ele reassume a sua posição a favor da vida. O padre termina dizendo que ele é a favor da vida, contra o aborto, contra também todas essas ideologias de morte. De fato, as investigações, elas vão provar, elas precisam de provar, e não sei se é boa a condenação do padre, se o padre é culpado de ter, e conforme estão dizendo, feito parte desse núcleo antidemocrático, enfim, o padre, aqui, de fato, tem uma questão. Sendo um grande teólogo e também filósofo de grande estatura, eu que sou pequeno, já dou já algumas consultorias também para algumas autoridades que me pedem, imaginem ele, e tem essa, que é doutor, imoral, enfim. O padre, ele, como eu disse no vídeo anterior de ontem, depois você assista a minha notícia a respeito dessa ação do Supremo e da Polícia Federal, o padre, ele é conhecido, ele ficou conhecido no meio católico, não somente por causa da sua erudição teológica, mas justamente por levantar essa bandeira a favor da vida. O discurso que o padre fez no Supremo Tribunal Federal há cinco anos atrás para defender a vida e ser contra a lei e queria abrir essa concessão da interrupção da gravidez no Brasil, ele deixou todo mundo, os ministros apavorados, porque não tinha de forma alguma nenhuma, o discurso foi tão bem elaborado e tão bem fundamentado, até hoje é uma referência para aqueles que defendem a vida desde o início da concepção até o último dia. Então, nós temos que compreender duas questões aqui, que é dois pesos e duas medidas, né? De novo, digo que quero sim que a investigação continue para que demonstre, sim, a idoneidade do padre. Assim como também o Espírito e Duas Medidas você vê com relação ao Júlio Lancelotti. Júlio Lancelotti até agora não começou a ser investigado, não teve nada de apreensão do seu material, né? E você tem aí uma ligação direta do Alexandre de Moraes para dizer que pode contar com ele, enfim, de alguma forma, blindando Júlio Lancelotti da investigação que a Câmara dos Vereadores de São Paulo querem fazer. Mas, um sacerdote que ouve confissão, que é consultado e você viu o que o padre disse aqui, se quiserem que ele fale o que conversaram com ele, ele não vai fazer isso. A questão aqui é justamente uma justiça seletiva, que no final das contas não é justiça, que você tem uma, dois pesos e duas medidas. Vocês sabem que eu aqui estou pedindo a verdade a respeito do padre Júlio e a verdade é que eu não quero que seja a verdade o que estão dizendo a respeito do padre Júlio, estou rezando para que ele prove a sua inocência e seja mais uma vez provado que é um cristão que foi perseguido, mas a mesma coisa também é aqui com o padre Eduardo. você ter uma filmagem do padre entrando no Palácio do Planalto para poder colocar dizendo que ele fazia parte de um núcleo golpista, isso é muito pouco. Onde que estão as provas de tudo isso? Então, por que também não fez a mesma coisa com o outro? Então, a gente sabe por quê. Quando eu fiz essa pergunta ontem no canal, as pessoas começaram a dizer, ah, você é bolsonarista, Rafael, você, algumas pessoas escreveram, você é bolsonarista, você deixa a ideologia à frente da doutrina, não é verdade, de forma alguma. Eu sou conservador, sou filósofo, na minha área da filosofia ética e política, eu sou formado em São Tomás Mor, no pensamento de São Tomás Mor, sou teólogo, sou formado em dogmática, teologia dogmática e sistemática da Gregoriana em Roma, e como conservador, diferente de muitos que se dizem conservador por aí, eu não sou bolsonarista, nem mesmo lulista. Por quê? Porque um governo, o político, isso é um ensinamento de Aristóteles, eu quero que isso entre muito bem na sua cabeça. Se um político, se um presidente da república, se um deputado, se qualquer esfera política é honesto, se essa pessoa está fazendo o bem, é mais do que o seu dever. Mais do que o seu dever. você está entendendo? Se Bolsonaro era honesto ou não, não sei, mas se ele era honesto, é o dever dele. Se o Lula é ladrão ou não, a gente sabe de fato como foi feito todo o percurso para que ele chegasse hoje ao governo, a gente sabe também que existe como pauta a sua ideologia, a sua linha política é uma questão também anticristã. Sabemos que as pautas do PT são pautas completamente diferentes das nossas pautas. Pautas aqui não é pauta política, mas de doutrina. Pergunte para um petista se ele é a favor da vida. Pergunte, por exemplo, a um petista se ele não aprovaria o aborto, a eutanase e tudo aquilo outro. Você vê que no primeiro dia do governo, esse atual governo, a ministra da Saúde já começou a querer colocar e implantar de novo as políticas anti-vida. O governo anterior fez diferente? Fez um pouco, deveria ter feito muito mais. O que nós precisamos entender é que precisamos sim nos posicionar como cristãos do mundo, ter a nossa posição, não negociar de forma alguma a verdade, mas, como diz o próprio Aristóteles no livro da política, um político faz mais do que o seu dever em servir à população, em servir no governo e ser honesto. em entrar, nós temos que cobrar. Não podemos de forma alguma ficar maravilhados se essa pessoa ela é honesta, se ela está sendo honesta, ela está fazendo mais do que a obrigação dela. O Antonino está dizendo a Santa Igreja não pode ser manchada por estes golpistas. Exatamente, Antonino, a Igreja não pode ser manchada pelas ideologias. O que nós vemos hoje a nível geral da Igreja no Brasil? Na Igreja no Brasil hoje, nós temos que entender duas coisas importantes. A Igreja no Brasil hoje, a maioria é de esquerda. Ninguém fala isso. E os bispos que se levantam contra, de alguma forma começam a ser colocados de lado. Mas, precisamos de nos posicionar? Sim. E como que nos posicionamos? Cobrando, perguntando, analisando. Vocês estão vendo aí, por exemplo, que agora, não vou entrar muito nesse assunto, mas vou dar só uma pincelada para vocês. Agora, tem a vacina picada da abelha, né? E que entrou no plano de vacinação das crianças. Vê assim? e aí, já sabe que fora do nosso país não é obrigatório, não é recomendável. O Brasil é. Se você negar, o filho não pode estudar, poderá ficar sem escola, você pode ser denunciado, pode tomar multa. e aí, em tempos de crise como essa, nós temos que voltar para quem? Para políticos? Não. Nós temos que voltar para a verdade, a Sagrada Escritura, para aquilo que o ensinamento da igreja ensina. porque o que a igreja ensina é o pai e a mãe. Eles são a instância maior, a autoridade maior na educação dos seus filhos. E aqui nós vemos de novo uma estatização de querer tirar isso da família. Agora, vamos ser de fato católicos. E a minha missão aqui, a minha missão aqui, é trazer você para o centro da doutrina da igreja. Perceber que nós estamos sim vivenciando uma semente de anti-igreja, de anti-catolicismo. Nós precisamos de nos posicionar, mas não se posicionar indo para a rua, posicionar dentro de casa. Certo? Já católico, diante de uma crise que nós estamos vivendo até mesmo dentro da igreja, vocês têm escutado eu falando sobre isso, a gente precisa sim compreender que o evangelho precisa de ser a luz e a bússola de cada um de nós. Amém? Amados, nós precisamos compreender duas coisas importantes. Anunciar Jesus Cristo e ser a favor da vida é aquilo que nos define. Deus abençoe vocês, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, rezem pelo padre José Eduardo, rezem pela igreja, rezem por essa situação que nós estamos passando e mais uma vez eu te convido a vocês, se não me seguem no Instagram, seguir também no Instagram. Bem, Deus abençoe você, até o próximo vídeo, estamos unidos no Senhor e obrigado por estar aqui.